QCY, eu já gostava demais de vocês, mas agora, cara, som melhorado em 4 vezes, desempenho de microfones melhorado em 3.1 vezes, bateria melhorada em 1.4 e Active Noise 500 melhorado em 2 vezes, cara. Empolgando. Vocês têm noção? Bem louco. Então dê uma atenção especial para esse vídeo, que com certeza é um vídeo que vai evolucionar, vamos dizer assim, a história desse canal. Eu espero que vocês estejam utilizando fones de ouvido muito importantes para esse vídeo. Porque agora eu vou colocar diversos testes feitos, inclusive, logo depois que eu estou falando aqui, vocês vão ver um exemplo de música, captação direta do que sai do fone. Eu não tenho um equipamento profissional que custa lá para 50 mil reais, para vocês ouvirem exatamente como ele é, mas é algo que já dá para vocês sacarem um pouquinho. Melhor ainda, eu vou colocar um gráfico de frequências na mesma tela, sincronizado com o que vocês estarão ouvindo. E lembra, é aquele esqueminha, ó, da esquerda para a direita são os graves e médio-graves, no meio do gráfico a região dos médios, médio-agudo, médio-grave e médios, e lá para a direita é a região dos médio-agudos e agudos. E eu quero que com esse exemplo e os demais exemplos vocês escutem, vocês saibam analisar se vocês estão ouvindo mais a voz em relação aos outros instrumentos, se vocês estão ouvindo mais, de repente, o violão do que a voz, ou então se vocês conseguem distinguir cada instrumento que está tocando nas músicas que eu vou colocar de exemplo. Música Bluetooth 5.2 Chipset Wookie WQ-7003AR, eu nunca tinha ouvido falar desse chipset, porém já sou fã. Promete 70 milissegundos de latência, eu vou mostrar para vocês também se isso é verdade ou não. Controles touch, tudo bonitinho, um de cada lado, seis microfones com tecnologia ENC, que é de cancelamento de ruídos de voz. Já que estamos falando de cancelamento de ruído, ele possui o Active Noise Cancelling de 40 decibéis datados pela QCY, também possui modo de transparência. O legal é que todos eles têm alguns níveis diferentes de configurações, vocês vão ver tudo isso no mais para frente desse vídeo. Proteção IPX5, que vai sustentar o suor, ou então a chuva média até é uma chuva um pouco mais pesada. E cara, 10 milímetros de drive de grafeno. Isso é muito importante, eu vou falar também mais para frente desse vídeo. Mas eu estou aqui já agradecendo aí, primeiramente ao Eric da QCY Internacional, pela confiança em enviar os produtos aqui para esse review. Inclusive por me enviar essa joia de Thanos maravilhosa para esse review, que graças a Deus eu posso fazer de uma forma imparcial. Ou seja, gostei? Mando bala. Não gostei? Mando bala também. Quando nós falamos de design e material empregado, cara, eles funcionaram muito bem. Eu sempre busco fones que possuem material de case que não arranhem. Porque, cara, eu gosto de mostrar o fone, né, a case no cru, que eu gostaria, adoraria fazer isso com celulares também, né? Porque hoje em dia o celular é bonito pra caramba, mas a gente tem que usar o quê? Uma case protetora que esconde toda a beleza do celular muitas das vezes. E a mesma coisa vem para o fone também. Mas esse daqui, cara, vocês não verão riscos tão visíveis quanto vocês veem em outros fones de outras marcas. E isso eu gostei demais, porque eu não precisei comprar uma case pra ele. Além disso, pô, materialzinho bonito, né, cara? Ele lembra muito uma case dos Galaxy Buds, tá? Mais atuais. Com esse material fosco, formato também. E tem essa linhazinha que tem uma finalização glossy, brilhante, que eu achei bem legal, que vai fechar ali junto com o furo, que é exatamente onde tem o LED de indicação da bateria. E quando a gente abre a tampa da case, a gente nota que tem lá praticamente o mesmo conjunto de criação, né? Partes foscas pra partes brilhantes, eu achei muito legal. Quando a gente lê no interior da tampa, também tem todas as informações. O legal disso, não sei se vocês já pensaram, mas antigamente a maioria dos produtos colocava embaixo. E aí o problema é que, com o uso contínuo, ia se perdendo. Então depois você não conseguia mais ler. E na bateria possuímos uma entrega em quick charge, cujo qual, porra, acabou, zerou a bateria do meu fone, cara. Que é difícil porque a KCY já diz que ele entrega até 7 horas com o Active Noise Cancer desligado. E como normalmente eles usam aí os testes da Heli Electronics, se não me engano, Heli Technology, não lembro agora. Eles utilizam testes a 50% por padrão de volume, 50% de volume. Então 7 horas, 50% de volume, Active Noise Cancer desligado. Com Active Noise Cancer desligado, deve dar umas 6 horas contínuas, cara. Na boa, se bater 5 horas, já tá bom pra caramba. Até 30 horas totais, utilizando a recarga da KCY, mas voltando ao que eu estava falando. Acabou a bateria, Mazito. E agora? Vou ter que ficar sem ouvir música? No fim de 10 minutos de recarga, você vai conseguir ouvir 1 hora sem parar. Agora, como vocês estão no canal de um cara que é curioso pela tecnologia, que gosta de estudar um pouco mais além os produtos que recebe, Então, eu tenho que explicar pra vocês o que é esse lance do drive de 10 milímetros de grafeno, que muito provavelmente está constituindo a membrana do drive, né? O grafeno, meus amigos, é o material mais resistente, forte e fino que existe. A Sociedade Americana de Química anunciou lá em 2012 que o grafeno é 200 vezes mais resistente que o aço. E é tão fino que uma única onça, que é um peso de 28 gramas, pode cobrir, cara, olha só. 28 campos de futebol. Vocês conseguem captar essa parada? Então, com isso, vocês já entenderam o que nós temos embarcado no Mellow Buds, né? Que é outro nomezinho do QCYH-T05. Uma pecinha altamente forte e resistente, que necessita menos ainda de energia pra vibrar, e consequentemente reproduzir som, que vai te entregar mais horas com consumo menor. Só essa informação já merece o like, se você esqueceu de deixar aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Então, como vocês já puderam ver anteriormente em algumas partes desse vídeo, os testes de áudio, gráficos de frequência, estilos diferentes de músicas, nessa parte do vídeo eu vou complementar algumas informações. Por exemplo, o pessoal sempre pergunta, mas, Eto, eu já tive um fone de ouvido que tem Active Noise Cancel e que quando eu ligava ou desligava, eu notava que tinha uma diferença na equalização da música. Isso é normal? Isso é normal, sim. Porque exatamente esse fator dele gerar a frequência contrária ao ruído que está entrando, pum, e gerar aquele cancelamento a determinado nível em decibéis, gera também uma alteração na equalização da música. Mas, normalmente, vai perceber mesmo se o fone for muito vagabundo, uma falsificação muito vagaba, ou então quem tem o ouvido muito treinado, normalmente o músico percebe. E a melhor equalização que eu ouvi foi justamente a com Active Noise Cancel ligado, que, inclusive, é a proposta desses fones, que você vai ter uma qualidade maior de música conforme você escute com Active Noise Cancel ligado. É até engraçado, que, teoricamente, seria uma qualidade menor com Active Noise Cancel desligado. E o meu feedback é que houve aqui, cara, uma evolução muito grande dentro da QCY com esse modelo HT05 barra Mellow Buds. De fato, é uma equalização que lembra os T13. Não adianta, cara, esse fonezinho T13 foi com certeza um fone revolucionário, até hoje é, e o melhor que hoje está menos de 100 reais, cara. E ele é um fone que, assim, ele é muito semelhante, vamos dizer, à equalização com o T13. Porém, melhor ainda, para a minha opinião. Porque ele entrega graves, cara. Ele entrega graves e que são graves, assim, bem controlados, bem balanceados, bem gostosos de se ouvir. Coordenam muito bem toda a informação que está ali gerada na música. Não atrapalha a guitarra, não atrapalha o violão, não atrapalha a voz, não atrapalha o hi-hat da bateria. Cara, é muito bom. Muito bom mesmo. Tem esse lance da transparência, você consegue ouvir tudo. Então, você consegue, na sua imaginação, gerar essa tridimensionalidade de palco. Você ouve uma orquestra, você consegue entender, caramba, maluco, pô, está tocando mais desse lado aqui, o boé, não sei o que, não sei o que, pô, agora, caramba, aqui, o viol... cello e violino, enfim, você consegue, cara, ler tudo. Muito bom. Voltando um pouquinho nos graves, que eu sei que vocês gostam, né, é o que mais pedem aqui. É aquele grave que lembra um pouquinho um punch, tá? Só um pouquinho, assim. Eu não achei tão punchzão quanto já ouvi em outros fones. Não é um ultra bass, mas a partir do momento que você entra lá no aplicativo da QCY, você vai na parte de equalizações, se você tiver o seu, ou se você tiver algum outro, o que seja, você vai me entender que tem uma escala evolutiva nos presets. Você tem o preset default, que é o padrão que vem ligado nele, quando você bota no preset rock, você já sente que dá um boom nos graves, cara, que lembra muito pra mim, que fica um gráfico em V. Também é muito bom de se ouvir, porém, em rock, heavy metal, hip hop, trap, esses tipos de estilos. Dependendo do estilo, vai atrapalhar um pouquinho. E depois, quando você clica no bass, aí ferrou. Entra aquele ultra bass, quem gosta de pancada vai gostar, porém, ele fica muito gordo, o som fica muito preenchido, e acaba que desbalanceia um pouco, e as frequências ali, médio, médio, agudo e agudo, ficam um pouquinho cobertas, sabe? Parece que você jogou um lençol por cima delas, aí acaba que não vaza tão bem, não fica tão legal. Lembrando, tudo isso aqui é particular, né? É minha observação, você vai ter sua observação, cada ouvido é ouvido. As demais equalizações, pra mim, são falhas ainda da QCY, porque são muito drásticas. Na verdade, o bass já é uma equalização muito drástica, é um exagero, poderia ser menos, e... as demais não dá, cara, são muito fraquinhas, e o melhor, agora, um grande pró desse modelo, é que a responsividade dele, com o equalizador de bandas, que você tem lá, o modo personalizado, cara, ó, sinistro, cara, sinistro, ele responde muito bem, a qualquer alteraçãozinha que você faça. Então, é o tipo de fone que você vai pegar, vai ouvir no plug and play, de boa, e se você quiser fazer alguma alteração, no próprio aplicativo da QCY, você vai poder equalizar ele, de boa, muito tranquilo. Claro, porque eu digo isso, que tem gente que no celular, no aplicativo de música, não tem equalização. Por exemplo, no meu celular, Xiaomi Mi 11i, no aplicativo de música, estoque dele, nativo, não tem equalização para fone Bluetooth. Eu só consigo para fone cabeado, cara, sabe? Aí eu tenho que ir lá nas configurações de celular, abrir o equalizador do celular, para poder utilizar. Já que tem o aplicativo da QCY, lindo e maravilhoso, prefiro usar o deles, porém quase não uso, cara. Para mim é modo default, ou o modo rock. E aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, a relação do vento, já que ele tem aquela mega resistência a vento, utilizando esse hub, utilizando esse carinha aqui, que é para você usar, para resfriar seu celular, enquanto você joga, enquanto você faz alguma coisa, eu uso para editar os vídeos, para dar aquela helpzinha, porque ele não congela, a traseira ali, igual a alguns melhores fases. Mas ele tem essa ventoinha, quando eu aperto uma vez, velocidade 1. Então, eu não sei qual lado vai captar, mas eu vou jogar direto aqui, na proximidade do lado direito. Agora eu vou colocar direto, no lado esquerdo, que algum deles vai captar, e vocês com certeza vão saber qual é. Agora eu vou apertar mais uma vez, ela entra na velocidade 2, então eu vou ficar quieto um pouquinho, para vocês ouvirem. Vamos lá de novo. Lado direito, vento direto incidindo na minha orelha, cara, é quase como se eu estivesse encostando o celular na orelha. E agora eu indo para o lado direito, também, no meio, por exemplo, encostado aqui. Espero não estar encostando o touch, para não parar essa gravação. E agora o nível 3, eu vou ficar quieto, para vocês tentarem ouvir. Qual é o barulho dele no 3, e vamos lá de novo. Lado direito, o nível 3. E falando ao mesmo tempo, e agora o lado esquerdo, o nível 3. E também falando ao mesmo tempo, cara, eu não sei, mas eu acho que pode ser algo interessante, para vocês notarem, mas eu gosto de piorar a situação, então eu vou piorar a situação. Não brinco sem serviço, não, Fih. Aí, Zezinho do Vento está aí. E pessoal, ventilador turbo, no meu escorno, aqui, entendeu? No meu escorno, 155 watts de potência, 3 velocidades, bizarrinho. Mas eu quero falar uma parada antes. Vocês perceberam que no teste anterior, quando eu aproximei muito, o lado direito captou, vamos ver aqui, qual lado está captando? Vocês já estão sabendo, eu só vou saber depois que eu ver essa gravação. Eu percebi que quando eu aproximei, de encostar o vento no microfone, ele demorou um pouquinho, ou seja, o microfone captou aquele vento, e depois ele fez o quê? Fum! Com o vento, e olha, para a minha voz, lá em cima, ganhou níveis de ganho, ele sendo literal aqui, volume e ganho, e encorpou a voz. Então, eu vou fazer a mesma coisa que esse cara, vamos ver se acontece essa mesma coisa. Volume 1, eu vou ficar mais ou menos aqui de lado, depois eu vou virar, porque eu não sei qual lado está captando. Vamos lá. O volume 1 já é meio fortinho aqui, sabe? É um... Vai com um turbo. Só não vou fazer propaganda da marca. E aí? Alguma coisa mudou? Está direto no meu ouvido direito. E agora, direto no meu ouvido esquerdo. E eu vou aproximar. O que vocês acham? Alguma coisa mudou? Alguma coisa não mudou? Lado esquerdo, lado direito. Agora, velocidade 2. E fala para mim aí, nos comentários, mais ou menos, o que vocês perceberam, se realmente o que eu falei da teoria, se aplicou aqui na prática. Vou aproximar bem o lado direito, porque eu não sei se é ele que está captando. E agora o lado esquerdo também. Vou aproximar bem, cara. E aí? Será que a minha voz está encorpada? Será que o barulho do vento está... Não está muito aqui. E agora o braço. Velocidade 3. Que é absurda de forte. Já que esse cara tem resistência contra vento, mega forte, eu não lembro de contos de uma hora por hora. Provavelmente vai aparecer aqui do lado. Aí, aproximando agora o lado direito. Não sei como é que vai ficar a questão da voz. E aproximando agora o lado esquerdo, cara. Se esse fone fizer milagre, e vocês conseguirem meu vídeo, você está alegendo nessa parte? Sério, meu irmão. Aí eu vou merecer like, passar o nome e compartilhamento nas suas redes sociais, em grupos de Facebook, Telegram e etc. Só para vocês entenderem, está a captação do microfone do celular. Agora 605. Está desligado aqui. Olha o barulho da velocidade 3. Olha esse barulho. E assim, o microfone do Xiaomi Neonzinho, que está filmando aí, também tem um redutor de ruídos, mas não está virado para ele. Então minha voz, até chegar aí, a onda dela está também zoada. Então... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sendo prático e rápido. Sensor in-ear, recarga, wireless, multiponto, conexãozinha multiponto. Já que a gente está falando de multiponto, que a própria QCY já trabalha nesses quesitos aí por conta de ter o chipset Qualcomm. Também viria junto aí um Qualcomm APTX Adaptive e um Qualcomm Voice, cara, que seria bastante interessante. Claro que isso daí jogaria o valor lá para a atmosfera. E tem uma galera de reviewers que estão comparando ele diretamente ao Buds 2. Olha o nível que a QCY chegou, cara. Que desde antes do 11 do 11, eu já troquei a ideia para comprar logo. Então, com certeza, vocês já receberam, alguém já recebeu. Comenta aqui embaixo, deixa seu feedback, que é muito importante. Todo mundo no YouTube entra, deixa o vídeo rolando e fica lendo o comentário. Isso é normal, natural. Então, é importante que você coloque o seu. Ah, mas eu concordo contigo ali e discordo contigo aqui. Aí outro fulano, concordo lá, mas discordo cá. Entendeu? E a gente vai formando uma ideia maior e mais ampla do que é esse produto, para que todo mundo que está assistindo o vídeo chegue na própria conclusão ao final. E aí, como eu tenho certeza que eu estou te ajudando, cara, eu gostaria muito de pedir sua ajuda, muito fácil, de graça. Só deixar seu like aí. Se quiser ajudar o financeiro do canal, cara, ó, arrasta aqui embaixo, que tem aquela parte do like, vai jogando para o lado, que tem um coraçãozinho do gostei demais. Gostei demais, não sei o quê. Não lembra agora. Vai lá, você dou o quanto você quiser, que está tudo entrando em um caixa, para poder modificar tudo aqui, ó. Quero mudar a luz, quero mudar a câmera, principalmente. Preciso de uma camerazinha maneira para dar um desfoque de fundo. Mas, enfim, isso daí são outros poréns. Quanto você puder, ou quanto seu coraçãozinho mandar, já vai me ajudar pra caramba. E se você gostou muito desse vídeo, ao ponto de pensar, vou me inscrever no canal do Mazeto, não esquece de marcar o sininho de notificações, que assim que sair qualquer vídeo novo, vai aparecer aquele negocinho na frente do seu celular, você vai clicar, vai assistir. Esqueça. Esqueça tudo. Fica comigo por pouquíssimos segundos, que vocês verão um cardzinho de cada lado aqui, com um vídeo que provavelmente vai te interessar também em 3, 2, 1... Tô bora aí, gatulhos, vai gostar!